Eu já cheguei aqui no Mato Grosso para a partida entre Flamengo e Cuiabá. Eu aparei o carro aqui no meio da estrada porque o Flamengo respondeu o Benfica e colocou o preço para vender Pedro aos portugueses. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, direto do Mato Grosso, já estamos aqui para a cobertura entre o jogo Flamengo e Cuiabá. Até parei o carro aqui para informar a vocês que o Flamengo colocou o preço para vender o Pedro. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você para dar o like no vídeo. É muito importante que todo mundo aperte aí o botão do like, você não paga nada por isso. Não espere eu começar as notícias porque você vai acabar esquecendo. Então já aperta aí o botãozão do like para poder ajudar a gente e vai ajudar bastante. Começar o vídeo aqui já falando sobre um alerta que está ligado dentro do Flamengo, que é sobre a arbitragem da partida de ontem entre Flamengo e Olímpia. Ontem o árbitro que apitou o jogo, um árbitro muito ruim. Ele picotou o jogo inteiro, picotou a partida inteira. Um jogo em que foi picotado. Se a gente for pegar ali, não tem essa estatística aqui agora, mas se a gente for pegar ali, botar uns 90 minutos, o jogo ficou mais parado do que rodando. Com certeza, o jogo ficou muito mais parado do que rodando. Então assim, já vou aproveitar aqui o espaço para pedir a Comebol, para na semana que vem. É um jogo importante. O Olímpia é um time tradicional. É um time que já foi muitas vezes campeão de Libertadores. É um time que tem uma torcida muito grande no Paraguai. Então que na semana que vem, tenha um árbitro experiente no jogo. Tenha um árbitro de Copa do Mundo. Tem vários árbitros de Copa do Mundo aí, espalhados pela América do Sul. Então, escalhem um árbitro de Copa do Mundo. Escalhem um árbitro experiente. Para que não tenhamos problemas nesse jogo. Flamengo venceu por 1x0. Tem a vantagem do empate. O Olímpia vai jogar contra o tempo, né? Porque o empate classifica o Flamengo para as quartas de final da Libertadores. Para enfrentar ou o Argentino Júnior ou o Fluminense. Vou até aproveitar esse começo dessa resenha. Para perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste a gente. Se você pudesse escolher, em caso de classificação do Flamengo. Quem você queria enfrentar na próxima fase? Argentino Júnior ou Fluminense? Coloca por favor nos comentários. Agora o couro vai comer nos comentários. Porque essa enquete é muito boa. Comenta aí. Argentino Júnior ou Fluminense? Quem vocês escolheriam? Bom, falar do treino do Flamengo já trazia uma excelente notícia. Filipe Luiz voltou a treinar no campo. E pode ser relacionado para o jogo de domingo aqui no Mato Grosso contra o Cuiabá. A informação é que o Eric Pulgar e o Léo Pereira continuaram tratando com o fisioterapeuta. O Léo Pereira que esteve fora do jogo de ontem. O Eric Pulgar que está desde o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Que está com um problema na coxa e está tratando. Ainda não são confirmados na lista dos relacionados para esse jogo de domingo. Mas o Felipe Luiz é a grande notícia que foi a campo e treinou normalmente. Outro jogador que treinou normalmente foi o Pedro. Também deve ser titular domingo porque o Gabigol está suspenso do jogo. O Gabigol tomou uma suspensão e não vai jogar nesse domingo. Por conta disso, tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro sábado. Então, por conta disso, o Gabigol está suspenso nessa partida de domingo, 8 horas da noite, em Cuiabá contra o Cuiabá. Então, o Pedro deve ser titular, treinou normalmente hoje. Já que eu estou falando do Pedro, vou falar logo dessa informação porque hoje rolou na Gávea, como todo mundo já sabe. A gente até cobriu em nossas redes sociais a inauguração, a reabertura do Museu do Flamengo que passou por uma grande reforma. O Museu do Flamengo ficou muito bonito. Infelizmente, como eu estava viajando aqui para o Mato Grosso, eu não consegui estar presente lá na reinauguração. Mas é claro que o Bruno, que faz parte da nossa equipe, esteve lá. E o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista. E é óbvio que seria perguntado ao Landim do assunto Pedro. E ele falou que o assunto com o Pedro está resolvido. Daí foi perguntado ao Landim sobre o interesse do Benfica. E aí o Landim respondeu ali ao vivo, não só ao Benfica, mas a qualquer equipe que queira contratar o Pedro. A informação oficial do Flamengo, palavras do presidente Rodolfo Landim, que a equipe que quiser tirar o Pedro do Flamengo só tira pelo valor de 535 milhões de reais, que é o valor da multa. O Flamengo não vai, não vai liberar o Pedro de maneira nenhuma, se não for pelo valor da multa. Abre aspas aqui, ele diz assim ó, se o Benfica quer o Pedro, é simples. Basta depositar a multa e conversar com o Pedro para tirar o Pedro do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não colocou o Pedro em uma plateleira, em uma vitrine de jogadores negociáveis. O presidente Rodolfo Landim foi muito claro, qual que o Benfica ou qualquer outra equipe que quiser tirar o Pedro do Flamengo vai ter que pagar a multa. E depois ele falou, o jogador tem contrato e tem uma multa estabelecida. Então quem quiser que pague a multa e leve o jogador. O Pedro, como eu disse, treinou hoje normalmente e deve estar tranquilo aí para ser titular domingo. Acredito que domingo esse técnico Jorge Sampaoli vai colocar ali de titular. Eu colocaria o time domingo aqui ó, Luiz Araújo aberto na direita, Everton Cebolinha aberto na esquerda. E eu falava com os dois, bota bola no Pedro, bola no Pedro. Para o Pedro fazer gol, para recuperar a moral, um gol nesse momento é muito bom. E gente, vou falar uma parada para vocês, esse momento é ruim, sobretudo para o Flamengo. Porque o Pedro, a gente é um jogador que apesar de ter errado, não estou passando pano para o Pedro, mas é um jogador importante para a gente. Então assim, vambora, tomara que ele seja titular domingo, tomara que a gente supere tudo isso, tomara que a gente consiga passar por essa fase ruim. E é claro, continuar sonhando com o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem um jogo importante de Libertadores, depois tem o jogo do Brasileiro, depois tem o outro jogo da Copa do Brasil. Enfim, a gente tem um mês cheio e a gente precisa de todo mundo bem. Vamos mudar o assunto, falar agora de milhões nos cofres do Flamengo. Mas antes, galera, estou até esquecendo, você que não é inscrito no canal, por favor, é muito importante, se inscreve no canal. Às vezes a gente fica aqui, fala uma notícia, fala outra, acaba esquecendo. E vocês também acabam esquecendo de se inscrever no canal. Você não paga nada para se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Eu encontro várias pessoas que falam assim, olha, eu te assisto todo dia, mas não sou inscrito no seu canal. Então humildemente eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Por favor, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o like, tá certo? Não esquece, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa o like. Bom, o Napoli da Itália está interessado em comprar o zagueiro Natan do Red Bull Bragantino. Fala zoeiro, mas o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo tem 12% do passe do atleta. A ideia do Napoli é pagar 10 milhões de euros pelo zagueiro. Então o Flamengo ficaria com 12% disso, ou seja, 1 milhão e 200 mil euros. Isso aí dividido por 5 e pouco dá quase 7 milhões de reais. Vale lembrar que o Flamengo tem 12% e o Porto de Vitória tem 18% do jogador. E aí a ideia do Napoli é comprar 100% dos direitos federativos do garoto Natan. E isso vai dar mais um dinheiro para o Flamengo. Um dinheiro que o Flamengo não esperava. Um dinheiro que o Flamengo não esperava receber, ao menos nesse momento. É um dinheiro que deve estar aí pingando para o Mengão. O Flamengo continua no mercado procurando jogadores que estão sem contratos para reforçar o seu elenco. O técnico Jorge Sampaoli, junto com a comissão técnica, vem tentando também ajudar o Flamengo a encontrar nomes que possam suprir a saída do Vidal. Porque o Flamengo, com o Alain, supriu a saída do João Gomes. Ainda falta suprir a saída do Vidal. Então a ideia do Flamengo é encontrar aí algum jogador para a volância que faça esse trabalho de box-to-box, de ponta a ponta do campo. Também tem aquela situação de um reserva para a Georgiã de Arrascaeta. Bom, galera, como vocês podem ver, eu estou aqui na estrada. Eu estou aqui em Poconé, no Mato Grosso. Cheguei em Cuiabá, almocei, peguei o carro e estou aqui em Poconé. Poconé é um lugar que eu gosto muito. Aqui na frente tem um jacaré que eles cuidam aqui, que é chamado Zico. E eu estou vindo para cá até para dar uma descansada, vou ser honesto para vocês. A gente deve ir agora, a gente está indo agora para dentro do Pantanal. A gente até comprou aquela antena satélite para poder ter internet lá. Caso aconteça alguma coisa, a gente vai estar passando as informações para vocês, vai estar ligado em tudo que está acontecendo para vocês. Então a gente está indo andar um pouco de cavalo, andar um pouco de barco e amanhã, já cedinho, já volta de novo para Cuiabá. Porque amanhã tem o Flamengo chegando em Cuiabá, domingo tem o jogo e tem muitas coisas para a gente trazer para vocês. A gente é sempre com muita responsabilidade. Em primeiro lugar está sempre o torcedor rubro-negro e a nossa responsabilidade com todos vocês, está certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque está ajudando demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Valeu galera, estamos juntos e é nóis. Valeu!